Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos fazer a abertura de caixa do meu Mega Emporio. Espero que vocês gostem, tá? Bora lá? E essa aqui é a caixa minha do Emporio, então vamos lá. Então, gente, eu pedi três frasquinhos desse daqui, da linha Comus. Três. Pedi duas necessaires. Bracinha. Vi muita gente falando que é feia e bababá, eu não sei lá. Ainda não tenho a minha opinião formada, as flores são necessaires. Pedi dois creme hidratante para as mãos, flor de maçã. Os dois eram prontos de entrega, mas agora tá vendido. Um tá vendido e outro tá pronta entrega. Ele é assim, ó. Vou deixar daqui. Pedi o trilho de sombras. Violeta. A validade dá pra vocês verem. Deixa eu mostrar. A minha linha já tá grande. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês. Só um minutinho, gente. Olha que lindas essas cores. Bem bonito, né? Ó, bem bonito. Depois eu guardo dentro da caixinha. Pedi três. A validade desse eu já mostrei. A validade desse eu não mostrei. Está para o dia... Está assim mesmo. 10 de 2020. 10 de 2020. Não vai focar. Caixa de sabonete. frutas vermelhas intensa. Aí. A validade dá pra vocês verem certinho. Pedi três caixas desse. Uma. Duas. E três. Pedi um batom desse daqui. Da linha Aquarela. Vamos ver se vai focar. Ih, não quer focar, não. Vou ler. É roxo 650. Dado de validade 9 de 2019. Vou mostrar pra vocês a cor dele. Ele é assim, ó. Um roxinho. Bem bonito. Depois eu guardo também. Pedi... Opa. Pedi também esse... Iluminador. Da linha Aquarela também. A data de validade é... Esse eu acho. Primeiro de 2021. Vou mostrar pra vocês. Eu pedi dois desse, tá? Pedi dois. Olha, assim, ó. Viu? Depois eu guardo também. Mas aqui também é pronta entrega, tá, gente? Não tem nada vendido desse que eu tô falando. Só o... O cremezinho. Pedi cinco. Sabonete Kayak. A data de validade dele está... Pra 20 do 9 de 2020. Eu acho que esse aqui já venceu, gente. Não, mentira. 28 do 9 de 2020. Pedi cinco. Pedi cinco. Quatro. E cinco. Pedi outra trilha de sombras. Esse aqui é o durado. A validade... 6 de 2020. Gente, vou dar a pausa aqui, porque com essas unhas não dá pra abrir esse negócio. De jeito, maneira. Gente, olha que cor maravilhosa. Eu amei esse daqui, sério. Meu preferidinho agora. Eu não sei se vai ficar pra mim, se eu vou vender. Estou numa leve dúvida. Mas se alguém tiver interesse, vou vender. E eu pedi duas caixas desse. Olha. Pedi duas caixas. Onde está a validade? Acho que também não vai focar. Mas está por... mês 5 de 2020. Pedi duas caixinhas. Aqui. Pedi cinco desse daqui, ó. Desse creme. Framboese e pimenta rosa. Ó. A validade dele está para... 4 de 2020. Também. Tampo de cinco. Pedi outro iluminador. Pedi duas caixas dessa de sabonete sortido. A validade está por... Aqui em cima. É dia 20 do 4 de 2021. Validade. Então, eu pedi duas. Então, é isso, gente. Eu pedi só 50 pontinhos nesse pedido. Não peguei muita coisa, igual o povo está pegando de 30 caixas e tudo mais. Porque eu não vendo muito. O caso daqui tem muita revendedora. Mas, esse aqui está de bom tamanho para mim. Então, mas esse daqui tem um vendido. E uma caixa dessa está vendida também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar. A gente tem um vendido. Aqui tem um vendido. A gente tem um vendido. Vamos lá. E aí, vamos lá.